E aí, Jorginho! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que eu esteja falando muito alto e bem muito baixo, por causa que eu estou com medo de dar eco aqui, porque a sala é muito... tem muito pouca coisa. Eu estou com medo de dar eco, mas ok. Gente, se inscrevam aí no canal e deixem like pra me ajudar. Desculpa pela minha voz, eu estava até sem voz, acho que eu ia sem gravar porque eu estava sem voz mesmo. E agora eu voltei a gravar, eu resolvi fazer um vídeo aleatório por causa... Que medo! Passando um jeito... Eu resolvi fazer um vídeo aleatório, falando a verdade, por causa que eu estava sem ideias. Eu resolvi pegar uma técnica... Como é que se fala? Acho que é técnica. E daí, pra fazer logo. Primeira pergunta. O apelido que eu tenho desde criança. O apelido que eu tenho desde criança eu vou até explicar pra vocês, por causa que é bem estranho. É Guki. O meu nome, pra quem não sabe, é Ana Carolina Rosa. Mas o meu apelido é Guki, porque foi a primeira palavra. Acho que é assim da família. Meu irmão mais velha é Amanda. Meu irmão mais velho é Mano, que é minha mãe que botou o apelido. Eu... não... Eu, uma semana depois, foi Baby, porque foi a primeira palavra dela. E eu fui Guki, porque falava Gugu. Ele ficou Guki. Então, né, o apelido mais velho saiu pra mim, pelo amor de Deus. Tá, continuando. Segunda pergunta. Um hábito. O hábito que eu tenho... São muitos hábitos. Meu Deus do céu. Não sei explicar pra vocês. Sério, muitos hábitos. Deixa eu ver o... Ah, lembrei. Passeam muitos, tipo, muitos mesmo. Só que agora eu não tô lembrada, não é louca. O hábito que eu me lembro, que eu acho bem estranho, é algo que eu tenho que imaginar de ficar fazendo desenho na minha mão. Tipo, aleatório. Fico fazendo o símbolo do infinito, sabe? Do lado, assim, viajando. Brilhando... Tipo, coisas assim. Fazendo desenhos na minha mão. E nem sabe o que fazer circulando por cima. Algo esquisito. Uma fobia. Fobia que eu tenho, que é bem estranho, mas eu tenho. É que façam com as quimi. Parece que eu vou morrer. Eu não sei o que acontece. Não dá pra fazer com as quimi, que eu passo mal e começo... Muito esquisito. Eu odeio que façam com as quimi. Tipo, eu gosto, mas o tempo eu odeio, sabe? Porque... Não dá... Tipo, eu dou risada, mas ao mesmo tempo eu passo mal, achando que a pessoa não vai parar de fazer com as quimi. É horrível. Quarto. Uma música que eu canto em voz alta. São muitas. Muitas mesmo. Mas em inglês eu canto, tipo, várias. Isso que eu gosto. Só que o que eu mais tô cantando por enquanto é aquela... Que eu não consigo cantar por causa da minha voz. Tô morrendo aqui, pelo amor de Deus. Que voz é essa? Aquelas Flores. Da... Luiza Souza? Acho que é. É. Aquela lá. Eu tô toda hora cantando ela por dentro de casa. Aquela música que nunca mais saiu da minha cabeça. Agora me olha. Deixa que eu encaixo. Acho que eu tô até uma vez. É, acho que eu tô até uma vez. Por causa do bebê que saiu. E mesmo assim eu fiquei com a música na cabeça. Não esqueci mais. Quinto. Qual hábito eu pratico quando eu tô nervosa? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa assim, olha. Sei lá. Eu fico comendo as unhas, eu acho. Eu fico tipo... Os dão leitando. Tipo, eu fico ali, sabe? Os dão leitando, sabe? Os dão leitando, sabe? Tipo, eu tô nervosa e eu fico assim. E o pé é o principal. Tô usando lá dentro. Sempre o meu pezinho tá ali batendo, sabe? Tipo, a perna. Tipo, fica assim, olha com a perna, sabe? Não sei se você tava percebendo, mas a minha perna tá tremendo aqui, ó. Fico tremendo, não sei o que que rola. Mas é isso. E tem vários outros também, nossa. Tem muitos hábitos estranhos. As pessoas me acham estranho. Seis. Mania dos outros que mais me irritam. A principal é que... Eu já tinha raiva de tudo, sabe? A pessoa me olhava e falava, vai, tomado, ó. Não, sério. Eu tinha muita raiva. Todo mundo tinha. Agora que eu estou mais evoluindo. Então, mais calma. Eu tenho raiva de que a pessoa venha me falar uma coisa que eu já sei. Ainda tenho isso. Ó. O Léo passando. Tá. O bandido dos outros que me irrita é... A bandido dos outros que me irrita é a pessoa querer me ensinar a fazer uma coisa que eu já sei fazer. Ou uma pessoa querer me reclamar de uma coisa que eu não reclamo dela, sabe? Tipo, fazer. Eu peço ajuda pra pessoa. Aí a pessoa fala assim. Ai, eu não posso te ajudar porque eu tenho mais problemas. Só que essa pessoa está toda hora me pedindo ajuda. Quê? Sabe? Tipo, eu sou muito irritada com isso. Tem várias coisas que me irritam das pessoas. Mas está bem menos do que antes. Antes eu me irritava com tudo. Sete. Qual a lado da cama eu durmo? Deixa eu ver... O lado que meu nariz deixa, na verdade. Porque quase sempre eu estou com a nariz trancada. Ó. Estão vendo? Está trancada agora. E daí eu sempre derro pra cá. Daí eu durmo um pouco. E daí meu nariz começa a... Sei lá. Ficar ruim. Não sei o que rola. Daí eu vim pro outro lado. Daí eu sempre estou rolando o lado da cama pro outro. Na verdade eu não tenho preferência. Oito. Qual foi o primeiro bichinho de pelúcia? Eu tive dois. Um foi uma girafa. Que eu tinha ela. E falavam que era um guri. E eu falava com a minha mãe. Eu vou vestir ela de menina. E eu vesti ela de menina. Pobre da girafa. Eu vou brigar pela sua mulher. O outro foi uma bonequinha. Que a minha mãe comprou. A gente só tinha boneca branca. Eu achei muito lindo. Na verdade eu tenho vontade de adotar uma criança negra. Até hoje. E quando... A gente sempre teve boneca branca em casa. Só boneca branca. Quando a minha mãe comprou aquela boneca negra né. Eu achei. Nossa senhora. Maravilha em pessoa sabe. Tipo. Eu queria muito pra mim. Daí eu fui lá e pedi minha mãe. E a minha irmã não queria. Por causa que a minha irmã não tinha gostado da minha. Aí eu pensei que era perfeita. Eu queria ela mesmo. E aí eu fiquei com aquela boneca. Aí eu só deixei dela. Pra dar pra minha sobrinha. Quando eu achei que eu era grande. Depois eu fui lá e criei minha boneca de volta. Meio louca. Nove. Uma coisa que as pessoas reclamam em mim. Eu tento ajudar os outros sempre. Mas eu sou meio boa educada. Eu falo bastante palavrão. Mas não é por ruim. Às vezes eu falo palavrão. Eu já peço desculpa na hora. Pra mostrar que não foi por ruim. Mas. Uma coisa que eu acho que mais incomoda as pessoas. É que. Eu. Como é que eu vou explicar. Eu. Eu sou muito ambiciosa. Vamos dizer. Tipo assim. Eu não gosto de dividir dinheiro. Eu não gosto de dividir os gastos. Sabe. Só que eu acho que tá certo. Sabe. Daí eu divido. Mas bem difícil. Eu sou muito chato. Sabe. Você tá em três. O casal. E eu. Aí querem dividir o meio. Eu falo. Não. Vocês vão ter que pagar. Dois terços. Por causa que. Nós vamos comer três. Sabe. Tipo. Eu sou muito chata. Com dinheiro. Principalmente. Acho que é pelo meu signo. Porque eu sou do signo do Capricórnio. Falo que é muito ambicioso. E eu concordo. Dez. Três truques de beleza que eu uso sempre. Não tenho truques de beleza. Na verdade. Eu não uso muita maquiagem. Eu passo batom de vez em quando. Tipo agora. Pra sair as vezes. Eu passo batom. Mas é difícil. Ahn. Uma coisa que eu acho estranha. É que. Eu só peito o cabelo. Quando eu tomo banho. E eu achava que era viagem minha. Mas. Tem demais gente que faz isso. Não é só eu. Eu pensava que era só eu. Mas ok. Graças a Deus. Eu vou explicar pra vocês. Por que. Por causa que. Tipo. Meu cabelo. Ele é cacheado. Se eu peito. Ele fica muito armado. Sabe. O cachinho sono. Ele só fica armado. E aí. Quando eu tomo banho. Eu peito. E depois. Ele volta a ficar cacheado. Então eu peito. Só quando eu tomo banho. Entendeu? De que lado você fica no chuveiro? Eu fico. Deixa eu ver. Do lado que tem o box. Eu sempre to virada pro box. Ou se o box é ali. Eu to olhando sempre pro box. Não sei o que acontece. Sai o Fred Kruger aqui do ralo. Eu saio correr pela porta. Já to de olho na porta. Não sei. É muito estranho. Eu tenho companheira que sempre. Desde criança. Eu olho atrás do box antes do banheiro. Eu chego no banheiro. Então eu olho atrás do box. Pra ver se não tem lá. Bum. E volto pra dentro. Bem tranquilo. Doze. O que você faz quando está sozinha? Depende. Tem dias que. Eu sou muito de fase. Tem dias que eu só quero ficar dentro da cama. Tem dias que eu quero aproveitar pra dar um limpadão da casa. Tem dias que eu fico cantando. Nossa. Vai sentir uma diva. Tem dias que eu aproveito pra gravar vídeo. Nossa. Tem dias e dias. Pelo amor de Deus. Tem dias que eu não faço. Trata. 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 Depressivo. E tem outros dias que eu fico muito feliz. Muito animada. Estar sozinha em casa. E já dou um limpadão. Faço alguma coisa pela vida. Treze. Uma habilidade estranha que eu tenho. Uma que eu tenho muito estranha é que eu acho que eu sei dançar. Tipo. Eu viajo ali. Uh. Danço. Como se nossa senhora. Não sei dançar porcaria nenhuma. Seria um passinho. Estou roubando. Mentira. Eu não sei. Passe nenhum. Na verdade. Eu invento meus passos. Eu danço do meu jeito. Muito horrível. Pelo amor de Deus. Sério. Eu danço muito bom. Eu danço assim. Eu danço com o coração. Tchut. 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 Eu danço. Outra é cantar também. Que eu finge que canto bem. Mas não canto bem. Mas eu canto tipo. Nossa senhora. Divando. Sério. Tipo. Eu canto super alto. Mundo a voz e tal. O impacto. E é uma bosta. Tchut. Tchut. Qual frase de exclamação. Você sempre usa. Ultimamente foi por causa do Thiago Ventura. Eu acho que é Thiago Ventura. Ah. Tem uma parte do show dele lá. Que ele fala que. O pai dele falou um treco lá pra ele. Que se não vai acontecer. Que fazia assim. E caiu uma luz de vida sobre ele. E aí. Ele falou que foi a primeira vez. Que ele falou. Avadalcumalu. E eu fiquei com essa porra na cabeça. Eu fiquei toda hora. Avadalcumalu. Daí o centro picou. Qualquer coisa que acontece. Avadalcumalu. Só fico falando isso agora. Não sei o que que acontece. Na hora de dormir. O que você veste? Depende. Se eu vou dormir sozinha. Eu deito com a roupa que eu tô no corpo. Tipo. Eu posso estar com 15 casacos. Eu deito com aquela roupa que eu tô no corpo. E deito ali. Porque não me esquento fácil. Aí eu deito. Me colho tudo. E durmo. Ou às vezes não durmo. Se tá muito frio. Ficou um tempão pra dormir. Eu não durmo de sapato por detalhe. Se eu durmo com alguém. Eu sempre durmo sem calça. Tipo. Eu durmo com a blusa. Só de calcinha. Se eu dormi com o namorado né. Daí eu durmo uma garradinha ali. Pá. Por causa que eu me esqueço. Eu começo a suar. E daí. Depende. Eu tô dizendo. Se tá muito calor. Eu durmo sem roupa. Mas é difícil. Porque eu sou muito antepática. E começo a me foçar. Acho que é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham gostado do outro cenário. Eu fiquei muito pra frente. Tem que ficar umas pra trás. Ai Jesus. Aqui. Fazer não ficar aqui. Olha meu elefante. Tá gente. Eu acho que é isso gente. Tchau. Pera aí. Eu tenho que pegar a câmera pra dar tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E darem like. Que vai me ajudar muito. E mostrar pra algum amigo de vocês também. Se vocês gostam do canal. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí gente. Então tchau. Tchau. Tchau.